Música Falcões da Ilha, nível 3, data de fundação 266-2010, endereço Rua 7 Pontas, número Colégio Edil Suplê, cidade Itaparica, Bahia Presidente, Mário Urbano, Vice-Presidente, Maria de Lourdes, Regente, Mário Urbano e Júlio David Arranjo, Ed Lopes, Joane Sotana, Jorge e Bruno Silva, Valiza, Jéssica, Valizador, Wesley, Mó, Sislã Coriógrafo, trabalho em equipe, histórico, primeiro lugar, figurino entre o Lú, 2018, primeiro lugar, cartélio do 2018 primeiro lugar, coreográfico, primeiro lugar, Valiza, primeiro lugar, cívico, todos em 2018 mensagem, vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim, aquele que nunca para de lutar agradecimento, primeiramente a Deus, aos nossos componentes, aos nossos pais, a Prefeitura Municipal de Itaparica da Pessoa Prefeita, Marilda e o Secretário de Educação, Matheus. Agradeço também ao Secretário de Educação de Veracruz, Professor Ramudinho. Vamos lá, dando início ao nível 3, musical da série FFB, com vocês, Valcun, Sarrinha e Júlio Grito! PJ Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfagas. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. Júlio Grito, chamou do ouvido, aí a gente vai na próxima. E aí a gente vai na próxima. E aí a gente vai na próxima. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.